Manoelita, ela vai emocionar você, alegre, engraçada e muito esperta, ela irá com seus amiguinhos em busca dos seus sonhos, numa viagem cheia de amor, encanto e magia. Peça para o papai e para a mamãe levarem você até o cinema. Dublagem de Jaqueline e Babi. Embarque nessa aventura, venha se divertir. Manoelita, Manoelita, Manoelita.